Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, já mostrando essa bagunça que tá aqui na cama, mas hoje, finalmente, essa cama vai ganhar... Que que é isso? Hã? Quer aparecer, gente? Essa cama vai ganhar, né, uma arrumação decente, porque... Primeiro, vou atualizar vocês como é que tá aqui, né, gente? Gente, não é uma arrumação comigo, pelo chão, eu ainda vou arrumar hoje esse quarto. Vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha comprado o jogo de lençol errado, né? Gente, pois deixa eu falar pra vocês. Eu não chamei meu marido, fomos até o shopping, porque eu pedi pra minha irmã trocar na Pernambucanas do Centro, e ela falou que não tinha. Aí a gente foi lá, gastamos gasolina, gastamos estacionamento, que não tá barato, e a gente chegou lá pra trocar e ia procurando, né, a medida, a medida, porque eu queria um que tivesse 30 centímetros. Só que o que eu achava, que a altura do colchão era 30 centímetros, essa medida aqui era muito pequena, e aí eu fiquei achando estranho, e aí que, tipo, me acendeu uma luz, assim. Eu falei assim, peraí, esse aqui é um jogo com quatro peças. Se é quatro peças, eu falei, essa medida aqui, que eu achei grande pro meu colchão, ela deve ser a medida do lençol de cima, porque, na verdade, quando eu tava procurando, é assim. Eu achava os que tavam escrito 30 centímetros aqui, a medida era basicamente essa é a mesma, só que a medida do colchão de elástico, eu virava e a medida do colchão de elástico era de 1,38 por 1,88. E, na verdade, o nosso colchão, ele é 1,58 de largura por 1,98, assim, de comprimento. E aí, eu procurando aí, que eu me toquei, eu falei, meu Deus. Eu falei pro meu marido, que eu falei assim, acho que a gente veio à toa, a gente vai ter que ficar com esse mesmo jogo de lençol, porque essa aqui é a medida do lençol de cima. E tudo bem que é 40 centímetros de altura, o nosso colchão não é 40 centímetros, é 30. Porém, a medida do colchão de elástico vai dar certo. Os outros, a medida do colchão de elástico ficava muito pequeno. Então, esse aqui de 2 por 1,60 vai ser a medida do nosso. Então, eu acho que é esse mesmo jogo que vai dar certo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Ai, os únicos jogos de lençóis que eram mais baratos eram aqueles de microfibra. Eu não queria um, assim, de microfibra. Esse daqui, eu queria um 100% algodão. Mas 100% algodão, gente, você pode preparar um rim, porque é muito, muito caro um 100% algodão. Então, eu comprei esse daqui, que é 50% algodão, 50% poliétero. E ainda assim, né, foi 130 reais, mas ok. Então, eu vou testar esse aqui na cama, mas eu acho que realmente vai dar certo. E eu vou colocar ele pra lavar. E aí, a minha sogra me deu outro jogo de lençol, que ela disse assim, que não... Que ela não tava usando, porque ficava grande na cama dela. E ela perguntou se eu queria, e é realmente um tipo de lençol que eu gosto, que é liso. Porque, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, eu não curto muito estampa. Eu tinha vários jogos de lençóis, assim, floridos, estampados e tal, que eu ganhei quando eu me casei. Então, como eu ganhei, eu usava tudo, claro, né? Mas agora que eu tive que trocar tudo, que eu vou ter a chance de ter os jogos de lençóis que são mais a minha cara, Eu prefiro assim. Esse daqui tem uns desenhos, né, mas pelo menos é... É uma estampa mais discreta. Eu gosto de coisas assim, gente, mais simples, mais discreta. Eu não gosto que chame muita atenção, sabe? E aí, a minha sogra me deu esse jogo aqui, que é todo dessa cor. As fronhas estão aqui, tá ruim de tirar, porque eu tô só com uma mão. Mas ele é completo, é um par de fronhas, um lençol de elástico, um lençol por cima. Então, eu acho que eu vou arrumar a cama com esse daqui que ela deu, acho que tá limpinho. E esse daqui eu vou só testar na cama, pra ver se dá certo. E vou tirar pra lavar. Gente, coloquei aqui mais ou menos, não tá arrumadinho, mas é só pra vocês terem noção. E pra eu também ver se ia dar certo. Então, é isso mesmo, tava certo. Eu nem deveria ter corrido atrás de trocar esse lençol. Ficou assim, o lençol... Oi, já vai, meu bebê. O lençol de cima, né? E aí, eu nem arrumei ali direito, porque já que eu vou ter que puxar pra ajeitar, eu vou puxar pra ajeitar o lençol que eu vou colocar. Esse aqui era só pra ver se ia dar certo mesmo, se era realmente esse lençol. Aí, ó, o lençol de elástico. Então, o lençol de elástico, eu não puxei muito bem aquele cantinho, porque eu não consegui entrar ali, né? Porque eu vou puxar a cama agora. Mas, só pelos outros lados, eu já posso ter uma noção que realmente tá certo. Ele ficou mais comprido mesmo, porque, ó, o colchão aqui é 30 centímetros e ele é 40. Mas aí, eu coloquei pra dentro, ó. Eu coloquei pra dentro. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouco maior. Mas, dá pra colocar pra dentro tranquilo. Eu coloquei pra dentro. Eu coloquei pra dentro. Ó, gente, aqui ela parece dar certo, ela realmente não vai até o chão, porque é realmente muito, muito alta por causa da base, né, por causa do baú, porque ela é muito alta, mas deu super certo, assim, ó, aqui na lateral, cobriu pelo menos toda a parte do colchão, e vocês reparem que as fronhas ficaram bem folgadas, né, pros meus travesseiros, aliás, todas as fronhas sempre ficam muito folgadas pros meus travesseiros, e esse aqui é o par de travesseiros que eu tenho maior, ele é bem cheio, aqueles ali, ó, são menores ainda, se fosse uma fronha dessa, ia ficar nadando, eu, inclusive, estava até falando com a minha mãe hoje, que eu acho que eu vou comprar um tecido pra fazer umas capas pra aqueles travesseiros, porque é muito difícil encontrar fronha naquele tamanho, eu não acho, todas as que eu acho é 50 por 70, e aquele travesseiro ali é o meu travesseiro favorito, eu e meu marido, a gente dorme com esses aqui, é mais pra enfeitar a cama, pra apoiar quando a gente quer deitar aqui pra assistir alguma coisa, eu comprei esses aqui quando eu estava grávida, porque quando eu estava grávida, eu sentia muito incômodo pra dormir, então eu dormia com um monte de travesseiro, mas ainda assim, mesmo esses sendo grandes, ainda são pequenos comparado aos tamanhos das fronhas, das capas de travesseiro tradicional, então aqui eu tenho que fazer um bem bolado, tenho que puxar, eu puxo ali em cima, puxo aqui pra baixo, eu vou dando uma escondida, vou colocar os outros travesseiros na frente, pra poder dar uma enganada, porque não fica muito preenchido, sabe? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, gente, como ficou a cama? Até que combinou, né, com as almofadinhas, coloquei aquele par de fronhas branco nos travesseiros menores, ficaram nadando, como eu falei pra vocês, mas aí, né, eu saí dobrando pelos lados, aí aproveitei e troquei o lençol da neném, né, coloquei o lençol dela daquela cor de caque, que eu acho que combina mais, peguei uma fronha branca também pra colocar no travesseirinho dela, e aquela almofadinha ali de cachorrinho, e aí aqui, gente, ficou esse pedaço da box baú aparecendo, né, e a mantinha aqui não ficou como ficava na cama antiga, que na cama antiga, essa manta, eu trazia ela mais pra frente, ela cobria todo o pedaço, né, da cama antiga, mas na verdade, essa manta, ela é realmente uma manta pequenininha, pra colocar assim, em cantinho do sofá, em poltrona, né, ela não é própria pra isso, mas eu pego a manta e coloco pra meio que servir de peseira, sabe, pra poder também fazer um contraste com a cor da cama, mas assim, eu achei que ficou, ficou bem bonito, né, agora eu vou dar uma geral aqui no restante, porque a baguncinha que tá aqui do lado, aqui a cômoda tá bem bagunçada, e eu acho que eu vou aproveitar hoje, mexer um pouquinho nessa decoração aqui das prateleiras, tirar um pouco de coisa, porque eu sou muito de vibe, às vezes eu quero deixar um monte de coisa, às vezes eu não quero deixar nada, então, depende muito, é, no meu estado de humor, sei lá, de eu tá afim de ficar limpando, tirando pó, eu acho que agora eu vou tirar um pouco de coisa, eu vou guardar, e depois, daqui uns meses, eu coloco de novo, é bem por aí. Aqui, sabe o que eu tô pensando em fazer, gente, aqui dentro dessa portinha da cômoda, tava isso daqui, ó, que é as pelúcias, né, como eu já falei em outros vídeos, a gente faz revezamento de brinquedo, eu não deixo tudo disponível assim, ó, né, então, eu coloquei essas pelúcias nesse saco, e ficava ali na cômoda, e quando a Maria Júlia queria brincar com algum deles, eu pegava pra ela, ou ela mesma não pegava. Então, agora eu vou guardar esses aqui no guarda-roupa, ou até mesmo na baú, não sei, acho que na baú eu prefiro guardar umas coisas que eu vou demorar mais pra pegar, como isso aqui eu vou pegar com uma certa frequência, acho que eu vou deixar dentro do guarda-roupa. E aí, eu peguei esse cestinho aqui, que a minha mãe disse que não tava usando, ele tem uma trama meio fechadinha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os brinquedos menores, que tá aqui, ó, nessa cesta, essa cesta aqui era do banheiro, né, na verdade, tem até vídeo aqui no canal, eu fiz uma estante com cesta de supermercado, isso aqui é cabo de vassoura, e eu fiz pra lavanderia, mas depois acabei utilizando no banheiro, e ela tinha quatro partes, eu achei que ficou muito grande pro banheiro, cortei uma parte, e essa aqui é a parte que eu cortei. Aí ficou aqui de cestinha pra neném brincar, ela faz de berço pra boneca, só que tá ocupando muito espaço, porque tá complicado, porque se fica no chão atrapalha, se fica em cima da cômoda não fica bonito, e ela também não é acessível pra ela, eu gosto de deixar as coisas mais acessíveis pra ela poder pegar. Então, eu decidi, eu vou passar um pouco dos brinquedos pra cá, o que não couber eu coloco por cima, porque a cômoda, ela abre e pega as coisas facilmente, então quando ela quer brincar, ela abre e pega. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Ficou assim no cantinho, achei que já tá bem melhor. Deixei a cômoda sem nenhuma toalhinha, porque a que tava aí eu tirei pra lavar e não tem outra pra colocar também. E aí eu já vou aproveitar, ó, naquele cantinho ali onde eu tinha deixado o estatâmico, porque não tinha onde guardar. Eu vou aproveitar e colocar na Vox Pauai, gente. Eu tô amando essa baú, gente, porque cabe de um tudo. Eu ainda não arrumei ela toda, né, eu não peguei todas as coisas pra guardar nela. Uma coisa ou outra que eu tô colocando, porque eu vou tirar um dia só pra organizar ela. Mas por enquanto, tudo que eu tô achando que não cabe na casa, eu vou colocar lá. E eu vou aproveitar e vou aspirar esse chão também, porque, né, convenhamos estar precisando. Eu tô amando, né, eu tô amando. Bom, e é isso, pessoal. Aspirei os cantinhos, aspirei o teto, né, pra tirar as teinhas de aranha, coloquei o carrinho de brinquedo da minha filha ali. Essa extensão, ela fica aqui, ó, passa debaixo da cômoda e ali, ó, debaixo da cama, vai para lá na outra ponta pra gente carregar o celular. Porque à noite, o celular sempre descarrega e a gente fica usando, então, eu nem tirei a extensão dali, porque fica muito ruim pra depois colocar de novo. Eu só tirei ela ali pra limpar e já puxei de volta, mas eu deixo assim, porque facilita ali o nosso dia a dia carregando o celular. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tá tudo limpinho, organizado, tô muito feliz. Consegui fazer a minha cama nova, posta, minha cama posta nova. Tô bem feliz, é muito contente. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Não esquece de deixar o like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, tem vídeo de tudo aqui.